Essa planta aqui com certeza vai ganhar seu coração, principalmente por conta das florzinhas que ela dá aqui. É muito bonitinha, olha a coloração dessa flor, pessoal. E você já deve ter visto dela grandona, essa daqui é uma espécie diferente, que é a coroa de Cristo, geralmente a gente vê com essa florzinha vermelhona e o pessoal coloca para afastar do pessoal chegar perto de muro, porque ela tem espinhos, esse é um detalhe, um ponto negativo barra positivo dela, tá bom? Mas essa daqui, pessoal, é a mini coroa de Cristo, olha que legal as variedades de cor que ela tem, se eu não me engano tem até mais variedades de cor que essa daqui, e ela fica pequenininha em relação com a outra que cresce gigantesca, quase da altura do muro ali, eu já vi alguns canteiros de ter, e essa daqui fica bem pequenininha, então para eu colocar no meio do jardim, eu vou só colocar ali no meio do meu para vocês terem ideia como que fica. É muito bonita, tá bom? Para você fazer canteiros. Isso daqui não é para ninguém ficar pisando em cima, então não faz mal ter o espinha, tá joia? Dá uma olhada aqui, acabei de colocar ela no meu canteiro de flores, por mais que ela seja pequenininha, olha como que ela rouba a cena, justamente por conta das florzinhas que ela dá, e enche de flor, eu porque fui cavalão ali, quebrei algumas florzinhas sem querer, mas é muito bonitinha, tá bom, gente? Você pode colocar várias uma perto da outra. E a sol pleno, você gostou dessa dica? Já conheci essa? Comenta aqui embaixo para mim o que você achou dela, e me segue para mais dicas de jardinagem, bora!